Tem 13 processos, 48.500, 16.85.2015, 91 e 22.93.2015, 40. Pedido de impugnação interposto pela Companhia Energética Vale do São Simão em face de decisão emitida pela CCE que determinou o desligamento da recorrente. Diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A CEVSS sagrou-se vencedora do 10º Leilão de Energia de Reserva, o LER, tendo celebrado com a CCE o contrato de energia de reserva, o 20-08, em 8 de abril de 2009. Em decorrência de sua participação nesse leilão, a CEVSS foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da UTR Vale do São Simão, UTR Vale do São Simão, constituída por uma unidade geradora com 50.000 kWh de capacidade instalada, operando em 8, em ciclo simples, 12,60 mW, média de garantia física de energia, utilizando o bagaço de cana como combustível localizado no município de Santa Vitória, no estado de Minas Gerais. O comprometimento contratual estabelecido no CED 2008 prevê a entrega anual pela usina a partir do segundo ano de 105,120 mWh, sendo que o seu ano contratual vai de abril a março e, segundo os dados da CCE, desde o início de sua operação, a usina não consegue gerar a totalidade de energia elétrica atual contratada no CED 28. No período de abril de 2014 a março de 2015, em especial a entrega de energia foi de 13,163,561 mWh. Em 6 de abril de 2015, a empresa informou que se encontrava em processo de recuperação judicial desde 15 de julho de 2014. Em 26 de 3 de março de 2015, a CVSS foi notificada por correio eletrônico do termo de notificação o 76-2015, emitido pela CCE, em razão da instauração do processo de ligamento do agente da Câmara, tendo em conta que a empresa estava em nada em plente de valores referentes ao ressuscitamento total de 20.798.497,18 reais. Isso em razão da não entrega da totalidade de energia contratada no ano contratual de 2014, 2015. A CVSS foi notificada por correio eletrônico do novo TN, em 27 de abril de 2015, o TN de número 80, por ter efetuado parcialmente o pagamento de encargo de energia de reserva, já que deveria ter pago o valor de R$ 19.744.660,97, mas pagou somente R$ 3.519,39. Em 29 de abril de 2015, o Conselho de Administração de Sede decidiu pelo desligamento da CVSS a partir de 1 de maio de 2015, por descumprimento da obrigação consubstanciada no aporte parcial de valores de encargo de energia de reserva. A CVSS foi notificada da decisão no dia 5 de maio de 2015, por meio do chamado ativo 130.551, que encaminhou ao CT o desligamento, o de número 163, 2015. Em 5 de maio de 2015, a CVSS protocolou o pedido de impugnação endereçada a ANEL, mas interposto perante a Câmara de Comerção de Energia nos termos do artigo 29 do parágrafo 1º da Resolução 1545, 2013. Em 18 de maio de 2015, o Conselho de Administração da CCE manteve a decisão de desligamento da CVSS a partir de 1º de maio de 2015. Em síntese, a empresa solicitou o pedido de impugnação com efeito suspensivo no qual requereu, primeiro, a concessão do efeito suspensivo da decisão de desligamento proferida pela CCE, afastando-se ainda a aplicação de outras penalidades, de qualquer natureza, enquanto não é coacionada a situação relatada e decidida na discussão em curso. Segundo, o deferimento do pleito apresentado pela CVSS para pagamento do débito da corrente de energia não entregue em 2014, mediante compensação com retenção da receita fixa corrente relativa ao período contratual de 2015. Terceiro, o consequente afastamento indefinitivo da penalidade de desligamento, determinando-se a CCE, o arquivamento do correspondente processo, bem como das demais penalidades decorrentes do não pagamento do débito referido no item acima. E, por último, a dispensa de calção nos termos previstos no artigo 32 do parágrafo 2º da Resolução 545, 2013. Em 19 de maio de 2015, o Diretor-Geral, através do despacho 1584, concedeu efeito suspensivo parcial à decisão da CCE de efetuar o desligamento do agente da Câmara, preservando, contudo, o comando regulatório da Resolução 545, que vê ao agente a possibilidade de efetuar novos registros de contratos de venda junto à Câmara, tampouco que efetuar alteração do registro existente quando dela decorrer o aumento de sua exposição financeira. E, nessa direção, como a regra de comercialização já dá tratamento à questão do pagamento dos débitos, com os valores da receita fixa a receber, a CCE deve manter, na liquidação financeira mensal da energia de reserva, a retenção das parcelas mensais de receita fixa, a que o agente faz juiz, relativas ao CER 20-2008, até a quitação integral do seu débito. Em 25 de maio de 2015, o processo foi redistribuído. Em 2 de junho de 2015, minha assessoria, através do memorando nº 219, solicitou a manifestação da SRM em relação às alegações apresentadas pela CER VSS. Em 3 de julho, a CCE, através da correspondência nº 1.403, de 2015, apresentou proposta de quitação de ressarcimento inadimplido pela usina de meia massa comprometida com o contato da energia de reserva. Em 18 de agosto, a SRM emitiu a nota técnica 148, contendo a análise dos pleitos interpostos pelo agente e recomendou o indiferimento do pedido de parcelamento do ressarcimento no âmbito do CER 20-2008, mantendo o disposto estrevo dos contratos de energia de reserva, bem como a manutenção da decisão do Conselho de Administração de desligamento. E, em 13 de agosto de 2015, a referida nota técnica foi enviada por ofício 185 ao empreendedor para que apresentasse suas argumentações quanto ao exposto da documentação elaborada. Em 28 de agosto de 2015, o agente, através da carta sem número, manifestou-se sobre a nota técnica 148 da SRM. E, em 30 de setembro de 2015, a ANM analisou, por meio da nota técnica, 200. Em 4 de dezembro de 2015, a interessada encaminhou uma inserção com proposta complementar a liquidação do débito. Em 14 de março, o processo foi, a mim, distribuído. É o relator. A sustentação oral será feita pelo doutor Rafael Janix, representante da CVE-ESS. Senhoras e senhores diretores, não vou me atentar ao histórico, porque ele foi muito bem colocado pelo diretor-relator. Em relação ao processo, só fazer uma ponderação. São dois processos que estão em discussão aqui hoje, senhores diretores. O primeiro processo é um pedido de impugnação interposto pela Companhia Energética Vale do São Simão. E faço exatamente esse pedido de desligamento. Aqui, uma breve ponderação. Existe efeito suspensivo, como bem colocado pelo diretor-relator no seu histórico processual. E é um processo que está em fase de instância recursal esgotada agora com essa discussão. O segundo processo é um processo exatamente que trata da proposta de quitação de débito do ano de 2014. Proposta essa que é o resultado do desligamento e da inadimplência discutida nesse outro processo, nesse primeiro processo, que é o pedido de impugnação da CCE. Essa proposta aqui é o processo principal, que é o processo 1685 de 2015. No decorrer do início de 2015 até o presente momento, houve diversas reuniões, houveram diversas reuniões nessa ANEL, na CCE, com a SRM, para se chegar a um melhor acordo, uma melhor convergência de proposta possível para pagamento. Não vou passar pelo histórico processual, nem pelas características da empresa, mas eu acho importante passar aqui pelo histórico da geração da usina. A usina, ela realmente é essa agrovencedora do Lilão 01 de 2008, entrou em operação comercial e entrega de energia de reserva no ano de 2011. E no ano de 2011, 2012 e 2013, como pode ser visto aqui, foi colocado, foi gerado e entregue naquele ano contratual o percentual de 77%, no ano seguinte 93% e no ano seguinte 75%. Já sendo atingido, ressalto aqui, senhores diretores, a crise do setor sucro-alcooleiro, no ano de 2013. Algumas das questões aqui, importante também ponderar, e outros processos discutidos na Sena 1, um processo especificamente, foi reconhecida por essa agência reguladora, excludente a responsabilidade em parte da energia não entregue em um dos anos, salvo engano, de 2012. Ou seja, questões pontuais impediram que 100% dessa energia fosse, de fato, entregue. No ano de 2013, teve uma redução menor, de 75%. De qualquer forma, é importante colocar aqui, senhores diretores, que a situação não é de inadimplência da Companhia Energética Vale do São Simão. Em nenhum dos três anos, a situação dela é de inadimplência. Existem mecanismos contratuais, existem regras que foram colocadas, a São Simão quitou todas as pendências dela, então ela não se encontra em situação de inadimplência nos anos anteriores, ainda que o histórico de geração tivesse sido um pouco abaixo dos 105 contratados, algo que acontece em diversas usinas, principalmente do sistema de energia de reserva, existem mecanismos que permitem que você fique adimplente, que é o ressarcimento dos valores pagos a maior pela energia não entregue, e, consequentemente, a respectiva penalidade. Isso aí deixa a situação dos empreendedores que tiveram entrega de energia menor em situação de inadimplência. O ano aqui em discussão é exatamente o ano de 2014. É um ano absolutamente atípico para a Companhia Energética Vale do São Simão, absolutamente excepcional. Por quê? Porque foi um ano de recuperação judicial, ela vinha levando fatores econômicos e desequilíbrio durante o decorrer dos anos. No ano de 2014, realmente, o seu desequilíbrio foi muito grande, tanto é que resultou no pedido de recuperação judicial, uma recuperação judicial necessária para a suspensão dos créditos, para a renegociação dos valores devidos para os prestadores de serviço, para os empregados. Esse ano, por óbvio, foi um ano muito difícil, de muitas negociações, muitas greves, muitos trabalhadores não trabalharam, queimada do canavial. Nenhuma dessas questões foram trazidas para o processo, porque, desde o início, a Companhia Energética Vale do São Simão deixou bem claro o reconhecimento dela da dívida, sem trazer qualquer tipo de circunstâncias paralelas ou de responsabilidade dela, que aconteceram no processo no ano de 2014, e sim procurando convergir numa solução e numa quitação, para a quitação do débito do ano de 2014. No decorrer do processo, em razão de várias reuniões que foram realizadas com a CCE, que é a parte contratante e quem efetua o pagamento e controla a conta de energia de reserva, a CCE se manifestou formalmente nesse processo, senhores diretores, se manifestando favorável à flexibilização do contrato. Isso é muito importante para colocar o seguinte, uma das ponderações que foram colocadas pela CCE foi que a flexibilização do contrato permitiria, de fato, o recebimento por parte da conta de energia de reserva dos valores inadimplidos. A Companhia Energética Vale do São Simão, no decorrer de 2014, ficou com uma conta, uma dívida, junto com penalidade, no valor de quase 22 milhões de reais, e esse valor era possível de ser recebido com uma flexibilização do contrato. A proposta é essa que foi apresentada para a CCE. A CCE, então, colocou, e aqui eu destaco, dentre as alternativas e sugestões para a flexibilização do contrato, destaco três delas, alternativas essas que foram absorvidas, senhores diretores, pela proposta final da Companhia Energética Vale do São Simão. O afastamento da janela contratual e a alocação de 100% da geração de energia no contrato de energia de reserva. A São Simão absorveu essas duas alternativas aqui dentro da proposta dela final, no sentido de, afasta-se, então, a janela contratual, como a especificidade técnica da usina termoelétrica São Simão é de geração contínua e ininterrupta, então, toda a energia gerada, inclusive fora da janela, nos meses de janeiro, fevereiro e março dos anos, é alocada para o contrato, é alocada para a quitação do débito. Então, isso foi absorvido, a alocação de 100% da geração de energia elétrica do contrato é absorvida também ao contrato e para pagamento do débito. E a celebração de TAC, eu vou falar mais à frente. Em ato sequencial, como bem colocado pelo diretor relator no seu histórico, o processo foi para a manifestação da Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, a SRM. Fomos recebidos pela SRM mais de uma vez, de maneira muito educada. A SRM acabou produzindo uma nota técnica, infelizmente contrária, e nessa nota técnica ela aponta três itens que são de grande relevância. O histórico negativo de geração, que eu já falei, que não existe histórico negativo de geração, porque a situação é de adimplência da empresa, e por mais que exista uma redução de geração naqueles anos, foi já aplicado os mecanismos contratuais inerentes àquela situação. A liquidação fora da energia, fora da janela contratual, essa liquidação aqui foi absorvida, na verdade foi uma alternativa trazida pela CCA e absorvida na proposta, que é realmente afastar a janela contratual e a alocação de 100% da energia gerada no decorrer de todo o ano contratual. E a incompetência da ANEL para a flexibilização do contrato. Bom, a incompetência da ANEL, eu discordo, nós discordamos do grupo, a Companhia Energética Vale do São Simão coloca nessa situação aqui, que a ANEL é o regulador do mercado. A ANEL tem a possibilidade, o ordenamento jurídico permite que essa agência reguladora flexibilize qualquer controlado, qualquer contrato fortemente regulado. Não só o ordenamento jurídico, como o próprio contrato de energia de reserva da Companhia Energética Vale do São Simão. Então, é indiscutível a competência da ANEL. Tanto é indiscutível que a ANEL fez flexibilizações em contratos bilaterais, distribuidoras com geradoras, ou seja, contratos fortemente regulados, foram flexibilizados. Isso tem GSF, pagamentos de valores, o próprio termo de ajuste de conduta, que é uma construção jurisprudencial aqui dentro dessa ANEL, por meio de uma lei do Ministério Público de termo de ajuste de conduta. A alteração das cláusulas punitivas, para afastamento da cláusula J, do fator J. A geração eólica, algo que já foi inserido dentro dos contratos de energia, dos novos leilões de energia eólica, que é o parcelamento em 12 vezes, eventualmente do valor recebido e na energia não entregue nos valores, contrato de energia de reserva também. As distribuidoras, a própria regulamentação da rescisão, suspensão e redução dos contratos de energia de reserva, de energia em ambiente regulado, energia nova. Ou seja, senhores diretores, é indiscutível a competência dessa agência reguladora para a flexibilização do contrato. Se alguém pode flexibilizar, é essa ANEL, ninguém mais. Até porque a parte contratante é justamente a CSE, quem opinou pela flexibilização, favorável à flexibilização do contrato. Ou seja, de maneira resumida, que essa foi a proposta final colocada pela Companhia Energética Vale do São Simão. Uma proposta muito razoável, senhores diretores. Ele pede a suspensão temporária do contrato de energia de reserva nos anos de 2015 e 2016, que digo, suspensão que foi dada em outro caso, não é análogo a esse, o caso da UTE de Casa, onde foi suspenso o contrato de energia de reserva por falta de combustível, falência do prestador de serviço que fornecia o combustível àquela agência, foi suspendido o contrato dele sem uma rescisão. Então, a Companhia Energética Vale do São Simão pede a suspensão do contrato nesse BN de 2015 e 2016 justamente para efetuar o pagamento. Só que ele vai continuar gerando como gerou em 2015 e, por isso, apresentou uma proposta crescente, 48 mil megawatts no ano de 2015, 50 no ano de 2016, 70 no ano seguinte e até restabelecimento do contrato de maneira integral. Quero dizer, senhores diretores, que os 48 mil megawatts propostos do ano de 2015 foram entregues em 52. E se tivesse afastamento da janela, 62. Eu já estou concluindo, tá, diretor? Nesse ano, 50 mil estão sendo propostas. Existe uma negociação muito avançada, inclusive, 50 mil, no mínimo, vão ser entregues, sem dúvida alguma, como ano passado foi entregue a maior. Nesse ano, existe uma proposta que está em fase avançada de compra de cana-de-açúcar, em que possibilitaria, inclusive, a Companhia Energética Vale do São Simão entregar 100% do contrato no ano de 2016. Ou seja, existe, sim, a possibilidade de uma suspensão do contrato nesse BN 15 e 16, para pagamento do valor devido no ano de 2014. Todo montante de energia elétrica não entregue nesse ano 15, 16 e 17, 70 mil. Seria entregue ao final do contrato, para não prejudicar o contrato e o montante contratado total. E o pagamento exposto, né? A situação de pagamento, né? O mecanismo de pagamento, a Companhia Energética Vale do São Simão também permite que o seu contrato seja alterado para que ela seja remunerada somente depois de 2017, né? Somente pela energia efetivamente gerada. Ressalto aqui que esse contrato não só mantém o reequilíbrio... Conclui, por favor, Sr. Presidente. Essa é a conclusão, Sr. Diretor. Já estou no final. Essa questão reequilibra, né? Permite o reequilíbrio econômico-financeiro da Companhia Energética Vale do São Simão, que está em fase de recuperação judicial, como bem colocado no início. Ela beneficia o consumidor em matriz energética, que permite que uma usina termoelétrica se mantenha no mercado. Depois de dois, três anos, que mais de 60 usinas termoelétricas no setor de biomassa foram fechadas, dados da única. Beneficia também o consumidor, o interesse público, já que na sistemática da energia de reserva, você liquida a energia de reserva no mercado de curto prazo, para compor a conta de energia de reserva. Ou seja, um PLD a R$ 30,00, que é a previsão realmente que fique até o final do ano. A suspensão temporária do BN 1516 do contrato de energia de reserva, já que o valor da energia de reserva no contrato é muito maior, permitiria isso. Então, beneficia também o consumidor do interesse público. Concluindo, então, senhor diretor, a Companhia Energética Vale do São Simão solicita, gentilmente, que a proposta seja aprovada nos termos colocados, ou em outros termos indicados, ou que seja, então, oportunizado a essa Companhia Energética Vale do São Simão a celebração de TAC. A celebração de TAC colocada em vários outros empreendedores e celebrada por vários outros agentes. Obrigado. Procuradoria? Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de um processo semelhante ao já julgado aqui por essa diretoria, em situações semelhantes, onde nós temos um contrato de um CER de energia e reserva, e no caso específico também semelhante a um agente que produz energia decorrente da fonte primária de biomassa. O agente tem um contrato, nesse caso aqui, um contrato de entrega de 105, 120 megawatts por hora. evidentemente, ao longo de um determinado período anual, ele oferece a receita, ao final do período se faz a contabilização e verifica-se que o agente recebeu indevidamente, uma vez que não entregou aquela receita. E, consequentemente, o que se busca aqui é o ressarcimento daquela energia não entregue. Portanto, é um caso já consagrado, quer dizer, nós temos deliberações anteriores e a nossa decisão é continuar mantendo a mesma postura, no sentido de que não caberia fazer um novo enquadramento, até porque, nos valores citados pelo agente, na hora que ele faz a proposta de 48.500 para 2015 e 50 para 2016, evidentemente, são valores propostos, mas não homologados pela ANEL. Portanto, o que nós temos efetivamente é o valor do contrato, que é uma entrega anual de 105, 120 megawatts por hora. O pleito inicial do agente, através das correspondências de 30 de 3 de 2015 e 6 de maio de 2015, era de parcelamento do ressarcimento devido à não geração de energia nos montantes pactuados para 2014. A empresa possui compromisso anualmente de entregar um montante de 105 e 120 megawatts de hora de energia elétrica, sendo que a energia entregue no ano de 2014 foi de 13,163. Isso corresponde a um montante de 12,52%. Isso do que foi pactuado. Em decorrência da não entrega da notabilidade da energia contratada no ano de 2014 pelo CER 20 2008, aliás, 08, foi constituído um débito contabilizado pela CCE em face da CERVS na quantia de 22,667,093,63. Isso referente ao ressarcimento do valor recebido no ano de 2014 pela energia não entregue a sua respectiva penalidade contratual. Portanto, todas essas condições adversas de um baixo índice pluviométrico que poderá ensejar uma redução da quantidade de bagaço de cana, as questões de greve, são todas coisas que foram percebidas, mas, mesmo assim, o agente não abriu mão de receber um valor de uma energia do qual ele sabia que não ia entregar. inicialmente a CVSS apresentou pedido de parcelamento suposto sucintamente que propôs que fosse retida integralmente a receita fixa da usina durante um determinado período como pagamento do valor total do recebimento referente ano de 2014. Do que se trata é parcelamento da dívida. primeiro ponto do pleito a ser analisado refere-se à origem do ressarcimento. O formato atual dos contratos de energia reserva das usinas da biomassa prevê o pagamento do doadesso mensais da receita anual a partir da entrada em operação comercial sem vinculação com a efetiva geração de energia para a usina. ao final de cada janela de apuração que não possui vinculação quando se viu faz-se a apuração do montante entregue ao contrato. Portanto, o valor a ser percebido mensalmente está definido em contrato porém é previsível se a energia vai ser entregue ou não naquele período da janela contratual. Ao ser apurado o montante entregue em valor inferior ao pactuado é realizada a cobrança do ressarcimento. Em outros termos caso uma usina não entregue a totalidade da energia avançada será exigida a devolução de recursos financeiros repassados ao gerador para os quais não houve a devida prestação de serviço qual seja a geração de energia. Caso a entrega seja acima de 90% do valor pactuado valore-se a devolução somente pelo preço recebido pelo agente caso contrário esse valor é acrescido de 15%. Portanto o ressarcimento visa a devolução do recurso financeiro despendido pelo comprador sem a contrapartida que é a entrega de energia conforme já explicado essa devolução é justificada pelo descasamento entre o pagamento e a entrega do produto. Foi nesse contexto que a SRM analisou a razoabilidade da devolução do recurso financeiro pela geradora de maneira parcelada após o pagamento prévio integral por um período de entrega no ano contratual. Para auxiliar essa análise a CE forneceu os dados de geração da UTE Vale São Simão desde a entrada de operação comercial da usina em 2010 em atendimento da usina bem como os valores gerados a título de ressarcimento nesse período evidenciado em perspectiva na outra tabela. Então percebam na tabela que em 2010 tinha um compromisso de 35 e 40 megawatt hora o valor efetivamente gerado foi de 28.031 80% em 2011 o contrato passou a 105 o valor efetivamente gerado correspondeu a 77% em 2012 manteve 105 o valor foi de 93% em 2013 105 e o valor correspondeu a 74% e o fatídico ano em 2014 o valor gerado foi de 13% percebe-se que não houve atendimento integral desde o primeiro contrato de 2010 o valor de 2010 até 2014 o atendimento integral firmado com a geração própria em nenhuma das janelas de apuração desde a entrada da operação de 2010 a não entrega de energia em montante pactuado levou a geração de ressarcimento em todos os anos e no caso do ano de 2014 destaca-se dos demais devido ao atendimento de menos de 15% do compromisso contratual ou seja em nenhum momento desse período a usina conseguiu honrar com os compromissos firmados de fornecer energia conforme o contrato no período de geração de energia pela usina coincide com a safra estendendo-se de abril a dezembro conforme o gráfico esse comportamento não é verificado no ano 2014 e no ano 2015 já se observa uma baixa conforme verificado no gráfico então no gráfico nós temos aí a disponibilidade média mensal e a geração em vermelho e a geração efetiva percebam que a geração efetiva está sempre abaixo dos valores preconizados no contrato além do histórico da não geração do compromisso contratual de acordo com as regras vigentes o ressarcimento é cobrado em uma parcela e seu inadimplimento é atualizado mensalmente com a cobrança de multas e juros sob o principal inadimplido assim conclui a CRM que caso a receita mensal de 2015 fosse retida no montante que atualmente encargaria aproximadamente 12 bilhões a simulação da tabela 2 demonstra que parte desse valor seria utilizado para abater multas e juros cobrados mensalmente e o número de meses para o pagamento do débito seria de aproximadamente 10 meses dessa forma o ressarcimento relativo a 2014 poderia ter seu pagamento prolongado até fevereiro de 2016 ou seja a tabela não fecha assim antevê a superintendência que diante da grande probabilidade de geração entre julho e dezembro de 2015 abaixo dos 15.176.6 megóte mensais em conjunto com a retenção da receita fixa até fevereiro de 2016 resultaria em novo ressarcimento de 2016 referente a 2015 de valor tão ou mais expressivo para o ressarcimento de 2014 da CIA portanto um possível parcelamento de débito a 2014 que por sua vez prorrogaria o problema para o ano seguinte e assim sucessivamente o que se depreende que uma solução para esse caso é uma entrada de capital novo é preciso que o empreendedor busque a alternativa de ressarcimento que não seja essa que está sendo colocada porque nessa que está sendo colocada em função da expectativa de geração vis-à-vis os valores pactuados no contrato a conta não fecha quer dizer é preciso a nossa avaliação entrar dinheiro novo e nesse momento entendemos a dificuldade tendo em vista que o agente se encontra em recuperação judicial vale destacar que hoje diante do resultado de geração da usina 2015 a previsão da CRM se concretizou isto é a geração da UTE manteve-se abaixo do contrato atendendo somente 49% a 42% do CER em 26 de junho de 2014 foi apresentado o pedido de recuperação judicial do grupo Andrade composto pelas empresas AF Andrade Empreendimentos e Participações Limitadas São Simão Empreendimentos e Participações SA Andrade Energia Limitada e Acompanha Energética Vale de São Simão sendo que todos os débitos vencidos e as obrigações da subida até a data estão embarcados na recuperação judicial em 15 de junho de 2014 o processo do pedido foi deferido a partir da análise do grafo 2 observa-se que foram originados ressarcimentos em todos os anos de suprimento da CER os três primeiros foram quitados no nome da liquidação financeira de reserva o quarto começou a ser liquidado em 2014 porém teve seu pagamento suspenso por meio do espaço 1218 de 2014 e consignado por meio do espaço 1729 de 2014 estando o montante remanescente abarcado pelo processo de recuperação judicial e o quinto nesse caso aí o de maior volto está sendo discutido neste processo então nós temos o gráfico aqui com as indicações dos valores a serem ressarcidos devido a sazonalidade da safra da cana de açúcar e da possibilidade de estocagem de matéria-prima o agente pode escolher o período em que é mais vantajoso gerar com a consequente alocação de energia entre os ambientes de contratação livre e regulada os dados constantes no processo apresentam a geração da UTE desde o começo de 2014 entre janeiro e setembro não houve geração é um período da entre safra nos meses de outubro e dezembro ocorreu geração da usina para atendimento ao contrato regulado e nos meses de janeiro a março de 2015 a geração foi integralmente liquidada no âmbito do mercado de curto prazo em decorrência somente dessa energia gerada no começo de 2015 que foi valorada ao PLD e no caso o PLD Max no valor de 388,48 o agente oferiu uma receita extraordinária de aproximadamente 5,58 milhões que corresponde a cerca de 25% do ressarcimento gerado em função da não geração da usina no período de entrega da energia do ano 2014 é só que o agente recebeu a receita mensal referente ao valor ao ano 2014 no valor de 22,54 milhões sem a correspondente entrega da energia pode-se concluir portanto que o cenário é de não entrega de energia no âmbito do CER sem o pagamento devido do ressarcimento em conjunto com geração fora da janela apurada e liquidada no mercado de curto prazo em seu pedido o agente requeriu tratamento semelhante aplicado na UTE Chapadão qual seja suspensão do pagamento da receita fixa a partir da data do pleito parcelamento de ressarcimento devido seja um prazo alongado seja com a utilização de recebidos oriundo da execução do CER no caso da UTE Chapadão vale observar que apesar de ter havido a retenção das receitas fixas da usina e o pleito de parcelamento de ressarcimento em função da receita fixa foi recebida por energia não entregue pela UTE foi indefesa pela diretoria em manifestação complementar apresentada pela gente após a emissão da nota técnica 148 de 2015 SRM não foram apresentadas fatos novos e sim reformulação da proposta de ressarcimento a nova proposta de entrega de energia do CER de 2008 consiste basicamente na entrega de montante não entregue nos anos 2014 a 2019 previsto o contrato somente após o termo da vigência deste conforme disposto no gráfico tal nós temos um gráfico do período de 2010 em 2019 onde a geração do empreendimento prevista o compromisso com o CER e a proposta apresentada pelo agente o ressarcimento consiste na devolução do recurso financeiro despendido pelo comprador sem a contrapartida a entrega da energia ou seja o instituto de ressarcimento existe unicamente para que o agente de geração devolva aos consumidores os recursos em relação aos quais não houve entrega do produto da energia a gente propõe que não seja cobrado o ressarcimento referente em 2014 e nos próximos anos considerando tão somente a geração efetiva das usinas de 2014 e 2019 bem como a extensão do prazo contratual para a entrega da energia após o termo do contrato celebrado em virtude do primeiro LER tal proposição fere ao contrato de energia de reserva celebrada por haver o explícito descumprimento das clausas contratuais sendo essas clausas a quarta a quinta a sexta e a décima quarta na nota técnica da SRM a 148 ela considerou que a grande probabilidade de geração entre julho e dezembro de 2015 abaixo dos 15,76 pontos de 166 megote de horas mensais em conjunto com a retenção da receita fixa até fevereiro de investimento e realterei um novo ressarcimento de 2016 referente a 2015 do valor ou mais expressivo que o ressarcimento de 2014 da SIA portanto um possível parcelamento de déficit de 2014 que por sua vez provogaria o problema para o ano seguinte sucessivamente na prática a proposta do agente anularia o raciocínio de ressarcimento sucessivo da nota técnica 148 pois em vez de considerar o pagamento do débito efetivo de mais de 22 bilhões bem como o pagamento do ressarcimento devido a 2015 a 2019 a CEVSS propõe que além dos anos 2015 a 2019 considera-se o débito energético de 2014 para suprimento após a vigência do CER ou seja propõe desconsiderar o débito financeiro efetivo e o ressarcimento oriundo da já confirmada geração reduzida em 2015 e 2019 em troca de fornecimento de energia elétrica após a vigência do contrato então aí tem a proposta da CEVSS que diz faturamento da produção do açúcar e álcool representa 95% da receita total da Alteção Simão sendo os outros 5% obtido com energia ou seja não é razoável prejudicar substancialmente a produção do açúcar e álcool em 30% com forte impacto na receita do CER e 95% simplesmente por um pequeno ganho na geração de energia elétrica o que também eu posso fazer um raciocínio ao contrário considerando que existe um faturamento razoável no setor do setor de produção de carne e álcool é razoável aportar um recurso para superar o ressarcimento que corresponde a 5% do negócio do empreendedor entretanto em decorrência somente dessa energia gerada no começo de 2015 considerada pelo agente como um pequeno ganho de energia oferece uma receita extraordinária de aproximadamente 5,58 milhões que corresponde a cerca de 25% do ressarcimento gerado em função da não geração do período de entrega de energia no ano 2014 mas que por sua vez não foi utilizada para pagamento de vendas e crescimento então esse é o dilema na hora em que eu teria que entregar uma energia pactuada através do contrato do CER 20 barra 08 ela não foi entregue mas porém no momento que foi razoável vender do mercado custo-prazo a oferir esse valor isso foi feito então essa essa é a grande dificuldade que nós temos de entender e acatar o pleito do agente pelo contrário além dessa receita extraordinária a CVS recebeu as receitas fixas mensais referendo de 2014 sem a correspondente entrega do produto tudo é previsível se eu tenho uma queda de safra eu vou ter uma queda de energia mas assim mesmo eu continuo mensalmente oferindo aquela receita sem nenhuma sinalização e só vai se perceber por força contratual ao cabo do período de aferição da janela e aí sim percebe-se que foi oferida uma receita maior do que foi da energia efetivamente entregue ademais vale ressaltar que a entrega da energia elétrica de reserva contratada por meio de de tal 0-2008 não deve ser prejudicada pela estratégia do agente de desconsiderar a energia elétrica por se tratar de apenas 5% do seu faturamento é o raciocínio que eu faço o contrário se é 5% do faturamento consequentemente não existe um valor considerável a ser ressacido na verdade na proposta encaminhada o empreendedor formaliza que não conseguirá gerar entre os anos 2015 e 2019 a totalidade da energia pactuada no âmbito essa avaliação poderia ter sido feita também desde o primeiro contrato de 2008 a 2014 tudo poderia ser previsível da forma como está sendo previsível agora de 2015 a 2019 não disse corroborando o entendimento da nota técnica 148 de que existe alta probabilidade de geração mensal abaixo de 15.176.600 de megote dos demais meses de 2015 extrapolando essa precisão até o ano de 2019 portanto na análise da proposta do agente resulta na mudança de percepção quanto a viabilidade de quitação do ressarcimento de 2014 na nota técnica 148 a SRM indicou que existiam dúvidas acerca do período pelo qual iria se prolongar o débito hora avançado caso fosse aceita a proposta da CEVSS agora pode-se afirmar que o agente não pretende quitar o ressarcimento de 2014 no futuro próximo pois pleiteia a criação de um débito energético em substituição ao débito financeiro efetivo de mais de 22 milhões de reais previsto e parte de 2015 2019 a ser pago registro somente daqui a 10 anos uma das coisas que nos deixa desconfortável é se nós tivéssemos nesse período histórico em que um ano nós tivemos uma energia gerada superior ao contratado evidentemente que é como se a gente pudesse fazer aí um estoque de energia superior mas em nenhum momento nós percebemos e é uma tendência até o período de concessão que o processo mantém-se uma geração porque nós estamos partindo do princípio de que o insumo primário da usina se dá efetivamente pela a cana-de-açúcar o bagaço da cana-de-açúcar da própria usina você não percebeu em nenhum momento um esforço do agente e evidentemente que é possível conseguir esse insumo em outro sítio que não seja propriamente do agente aí mostraria que houve um esforço no sentido de que olha posso até estar mudando a minha estratégia pagando um pouco mais caro mas eu estou fazendo o fundamental que é honrar com o compromisso pactuado no valor da geração que foi pactuado ainda segundo a CRM a condição da empresa de recuperação judicial pressupõe a renegociação das dívidas vencidas e a vencer na data do período com a obrigação expressa ao devedor de realizar o pagamento de todos os débitos posteriores ao pedir a recuperação judicial o que não estaria sendo cumprido haja vista a não quitação do ressarcimento de 2014 até a presente data assim a superiência conclui que a única forma razoável para a quitação do ressarcimento era o pagamento desse débito no âmbito da liquidação financeira da energia de reserva pois os montantes recebidos indevidamente deveriam ser restituídos ao usuário de energia de reserva que não receberam energia correspondente ao desembolso ou seja nós entendemos que tem que entrar dinheiro novo para ressarcir os consumidores que não tiveram os seus contratos a sua energia entregue a CCE através de 14.03.2015 teceu considerações acerca do risco de ligamento da usina de biomassa e do não recebimento pelo CONER do ressarcimento as ponderações de CCE parte da premissa de que na hipótese da usina devedora ter sua falência decretada os usuários de energia de reserva CONER não receberiam nenhum valor ou mesmo valor muito inferior à proposta de liquidação barra parcelamento bem como da inexistência desta geração do sistema delegado nacional no período de escassez hídrica a proposta da CCE resta prejudicada na medida em que não há garantia de geração da usina não soluciona a essência do problema apresentado pela própria CCE qual seja a falta de efetividade do recebimento do recurso na ocorrência de falência da empresa apenas prorrogando o problema para os anos contratuais posteriori além disso sem prejuízo de fundamentos principais para não aceitação da proposta da CCE enquanto a Câmara propõe quitação do débito em 12 parcelas entrega de 50% da energia em 2015 e 100% da energia em 2016 a nova proposta da CVE ratifica que a OTE não entregará o montante contratual ou seja em nenhum momento e no caso até 2019 e visa transformar o débito financeiro em débito energético após o fim da vigência do contrato em manifestação complementar a CVE propõe ressarcir o débito energético de 2014 com a geração de 2015 e de 2015 ficando a energia que deixou de ser entregue de 2015 e 2019 redução proposta do montante a ser entregue pelo gráfico para ser compensado ao final do CER ademais a geradora não se compromete a destinar a parcela de geração fora da janela contratual ocorre que a nova proposta não supera as dificuldades da proposta original uma vez que excluindo outros mecanismos marginais somente antecipa o ressarcimento da energia de 2014 para 2015 e 2019 e desloca o ressarcimento da energia entregue em 2015 e 2019 para o final do CER nesse contexto eu acompanho o que foi proposto na nota técnica com vista a indeferir o pedido para o parcelamento e ressarcimento do CER 22008 e também pela manutenção da lição do conselho de administração de ligamento do agente diante do exposto e contra o processo 42500 002293 de 2015 desde 40 voto por conhecer e no mérito negar aprovimento do pedido de impugnação interposto pela companhia energética Vale de São Simão contra a decisão emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica em sua reunião que desligou o agente daquela câmara desde 1º de maio de 2015 por descumprimento da obrigação consubstanciada a porta parcial de valores deferir o requerimento administrativo interposto pela companhia energética Vale de São Simão com vistas ao parcelamento e ressarcimento do âmbito do contrato de energia de reserva 22008 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu o conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela companhia energética Vale do São Simão quanto a decisão emitida pela CCE que desligou o agente daquela câmara desde 1º de maio de 2015 por descumprimento de obrigação consubstanciada no aporte parcial de valores de energia em cargo de energia de reserva e em deferir o requerimento administrativo interposto pela empresa com vistas ao parcelamento de ressarcimento no âmbito da CCE desculpa do contrato de energia de reserva 22008 próximo com vistas muito